Duas tec no meu bolso, automático banco de couro Veja meu pescoço, nega eu revesti todo em ouro A minha casa é a boca de usar roupas de mata Andando inclinado, no bolso tem duas automáticas Esses negos vão quebrar, eu só jogo pra ganhar Sempre pensando em lucrar, eles só sabem falar Atirei naquele cara, na intenção de lucrar Minha puta me ligou, hoje ela vai me estupar Baby eu te levo no shopping, veja essas marcas caras que eu vou te dar Ela é boa com a boca, então ajoelha mas você não vai rezar Eu já estive na piqueira, puta eu te juro nunca mais eu vou voltar Droga nega eu sou uma estrela, vive nesse mundo só pra nele eu gritar Tipo jovem TK, nega atirou nesse informante Caindo pra baixo, droga nega eu fumei um na blunt Foda-se a minha ex, os peitos dela não são tão grandes Movimenta a droga, e os vermes procuram meu nome